Nunca foi uma missão fácil colocar os coturnos, vestir a farda impecável, verificar todos os detalhes de segurança das armas, seguir o protocolo das identificações exigidas por lei e sair às ruas na guerra urbana. O banditismo, cada vez mais ousado e com a senal de causar espanto, é ardiloso, covarde, não precisa seguir a lei e reage matando sem piedade. Como se não bastasse essa cruel realidade, ainda nos surge no caminho para tornar a vida dos policiais civis e militares mais difícil ainda, um inimigo invisível que não pode ser combatido com arma alguma. Eis que, na realidade atual, e não tendo como fugir ao seu dever, bravos policiais perderam a vida ou amargaram o sofrimento por conta da pandemia. Olho no olho, causa revolta que muitos padeçam por serem obrigados a ser babá de adultos que se aglomeram em festas de arromba. Apenas para curtir a vida adoidado, os incautos contaminam e colocam em risco pais de família. A polícia militar sofre dobrado, intolerável.